E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, falar sobre o que está acontecendo no Irã e como isso está relacionado a uma certa hipocrisia dos movimentos identitários da esquerda no ocidente e na Europa, Estados Unidos e Brasil. E o quanto que muito disso vem sendo ignorado pelo pessoal que diz defender os direitos da mulher. Convenientemente esquecem o que acontece com as mulheres em países que tem tudo contra o qual eles dizem lutar. Todo esse patriarcado, opressão contra a mulher, homofobia e tudo mais. E eles convenientemente esquecem isso. A gente vai falar sobre como o que está acontecendo no Irã está relacionado a isso e por que as feministas no ocidente, no Brasil, não tocam nesse assunto, ignoram o que acontece com as mulheres nesses lugares. Porque isso toca num dogma, em dois dogmas talvez, muito fortes na cultura woke, na cultura progressista, nesses movimentos identitários. A gente vai falar sobre isso aí. E pessoal, antes de continuar, tem um link aqui embaixo. Se inscreva lá. Você que quer aprender como transformar o YouTube num negócio. Usando aqui três estilos diferentes de vídeos que eu uso aqui neste canal. E no meu outro canal, eu cheguei e passei da barreira de 100 mil inscritos em dois canais, começando praticamente do zero nos dois. E eu tenho vídeos lá com mais de um milhão. Só que mesmo assim, não foi o com dinheiro do YouTube que eu viajei por vários países, incluindo vários países muçulmanos. Não foi com dinheiro do YouTube. O YouTube, na verdade, ele foi uma catapulta para o meu negócio digital. Para as aulas de inglês que eu comecei lá em 2015. Tradução, edição de vídeo, trabalho como freelancer, venda de cursos como afiliado e tudo mais. O YouTube teve um papel nisso para catapultar esses negócios. Ou seja, você não precisa ter muito dinheiro com a AdSense ou muita visualização para você começar a ganhar dinheiro com o YouTube. Isso é muito importante para o seu negócio digital e também para o seu negócio físico. E eu vou te mostrar como fazer isso e alavancar seu negócio e transformar o YouTube num negócio. Link na descrição do vídeo. Vai ter um preço promocional ali para quem tiver na minha lista de e-mail. promocional e temporário. Então aproveite. E pessoal, voltando aqui ao Irã. É um país que a gente tentou visitar, infelizmente não deu. Mas antes de tentar ir para o Irã, a gente estava lá no Azerbaijão. Já contei essa história, a pandemia não deixou e tal. Mas antes de tentar ir para lá, eu já tinha interagido com muitos iranianos. É no Canadá, há muitos e muitos iranianos em Toronto. E com muitos outros muçulmanos também. Na Austrália, no Canadá, estudando, trabalhando junto, fazendo amizade e tal. E a gente vê as diferenças que há entre países muçulmanos. E um, não um preconceito, mas uma misconception, um erro muito comum das pessoas é achar que o Irã é um país árabe. Cara, árabe e muçulmano não é a mesma coisa. E o Irã não é árabe, é persa. Até a Globo, eu vi uma reportagem já faz um tempo, eu tentei procurar aqui, talvez já tenha consertado. Uma reportagem da G1 dizendo que o Irã, o país árabe, não, não é árabe. Há muitas diferenças. Eu digo isso porque o pessoal que chega aqui assistiu um vídeo meu, assistiu metade de um vídeo meu, onde eu falo do problema que houve na Europa com imigração em massa, de homens de países dessa região aqui, que levaram uma cultura diferente pra Europa. Eu critico isso, não dá mais pra esconder, tem que falar o que tá acontecendo. Aí o pessoal fala que é preconceito com o muçulmano. E pessoal, a pessoa que diz isso, ela que tá sendo preconceituosa, porque assistiu metade de um vídeo e já tá tirando essa conclusão. Não assistiu meu vídeo sobre Dubai, não viu meu vídeo sobre outros países muçulmanos, sobre a Bósnia, por exemplo. Não viu o vídeo que eu fiz lá em 2015 sobre a crise de refugiados. Não viu. E tá com preconceito com o meu trabalho. Ou seja, tem todo o direito de não gostar, de criticar, mas assim, se você vai falar de preconceito, você não pode agir com preconceito ao criticar a pessoa, acusá-la de preconceito. É uma ironia. Então já falei de toda essa diferença que há entre países muçulmanos. E o Irã também é um país bem diferente. Eu já anotei isso interagindo com pessoas em outros países, como Austrália e Canadá. E é por isso que eu queria muito ir pro Irã. Parece ser um país muito interessante pra visitar. Tá na lista ainda, tá? Quando a poeira baixar, Irã vai ser um país que certamente a gente vai querer visitar. E aí eu mostrei aqui, eu queria mostrar algumas fotos de antes e depois da Revolução. Tem várias fotos aí na internet. Tinha, né? Que mostra aí as mulheres, como que elas se vestiam antes da Revolução Islâmica e depois, né? E eu tô com dificuldade de encontrar essas mesmas fotos. Parece até que tem um shadow ban aí por parte do Google. Não sei, talvez seja coisa da minha cabeça, né? Mas você via, tipo, mulheres vestidas como mulheres ocidentais antes da Revolução e agora vestidas com burka ou com hijab, né? Antes da Revolução e depois, né? Você vê toda essa diferença. E, cara, eu até quis mostrar aqui a diferença entre o hijab e a burka, né? Só pra que vocês saibam, né? Que o hijab, ele esconde menos, né? Que a burka. A burka é muito comum lá no Talibã, no Afeganistão. Mas no Irã, normalmente, as mulheres usam o hijab, né? E agora muitas estão protestando, tirando o hijab, cortando o cabelo, né? É devido a essa tragédia que aconteceu, né? Uma jovem de 22 anos no Irã, não estava usando o hijab como deveria, né? De acordo com as regras sharia do país. E foi brutalizada pela polícia, morreu. E isso trouxe à tona aí todo um sentimento que muitos iranianos têm em relação a esse sistema teocrático dentro do qual eles vivem, né? É um erro achar que todo mundo tá lá feliz e que as pessoas gostam disso. Tem muitas pessoas, de fato, muitos que eu encontrei no Canadá, queriam fugir desse regime. E havia muitos cristãos também, iranianos cristãos. Nem todo iraniano que eu conheci era muçulmano. E nem todos praticavam com fervor a religião islâmica, né? Muitos eram cristãos também. Então tem que ver que há muitas pessoas ali que não estão contentes com isso. E agora estão protestando com muito fervor. E 50 pessoas já morreram até esse momento, né? E infelizmente é um número que pode subir aí nos próximos dias. E com tudo isso, né? Cara, a gente vê a grande ironia que tem por parte do movimento feminista no Ocidente, né? Porque não é de hoje que as iranianas protestam contra isso. Já em 2016, se eu não me engano, já houve protesto há poucos anos em que mulheres tiravam o hijab em público. E isso sim é um ato de coragem, de protesto. Aí que tá um lugar que precisa de feminismo, né? E não toda essa caçação de pelo em ovo que a gente vê no Ocidente, de mulheres acusando tudo e todos falsamente de machismo e tal. E cara, olha essa frase de uma feminista ocidental. Esse aqui é um canal conservador, tá? Eu não concordo com tudo que eles falam, mas concordo com muita coisa. A opressão que as mulheres sofrem é exatamente a mesma ao redor do mundo. Tanto no Ocidente como no Paquistão, na Arábia Saudita e no Irã. E olha, que falácia do falso equivalente. Dizer uma coisa dessa. Eu deveria ter pego um copo d'água aqui. Não, se bem que eu deixei... Não, já bebi toda a água aqui. Mas não, eu não vou parar esse vídeo pra beber água, não. Vou falar com a voz ruim mesmo. Isso que é a falácia do falso equivalente. E ao mesmo tempo, uma grande ironia e uma hipocrisia por parte das feministas. Porque elas ficam aqui caçando pelo em ovo, chamando tudo de machismo e opressão do patriarcado. Olha só como eu sou oprimida. Enquanto que as mulheres se aposentam mais cedo, vivem mais em termos de graduação. As mulheres se formam mais que os homens. Quando você vê moradores de rua, normalmente são muito mais homens do que mulheres. Suicídio afeta muito mais homens do que mulheres. Homicídio muito mais homens do que mulheres. E ainda assim as mulheres são oprimidas, cara. Que tipo... E tem toda essa atitude de caçar pelo em ovo e achar que é oprimida. Quando na verdade as mulheres são totalmente privilegiadas no ocidente. Já houve casos de opressão, sim. As mulheres não podiam nem votar. E protestaram contra isso. E houve aí uma causa nobre. O início do movimento feminista no ocidente. Só que agora esse é um movimento que já desandou. Deixou de ser feminismo e virou feminaz... Não vou nem falar a palavra. Mas enfim, virou um movimento que se perdeu. Cara, não precisava tomar uma água. Mas vou continuar. E aí eu vou até tocar um vídeo aqui que fala do quanto que esse movimento se perdeu. Seria razoável esperar que feministas do ocidente Lutassem pelos direitos de mulheres vivendo sob esse regime do talibã. Ou mesmo que lutassem pelos direitos de mulheres que foram vítimas dessa cultura na própria Europa. Só que não. As mulheres empoderadas do ocidente estão ocupadas demais procurando pelo em ovo. E chamando tudo e todos de machista. Agora, falar da verdadeira opressão patriarcal que é o radicalismo islâmico. Seja ele no Afeganistão ou a versão importada para o ocidente com a ajuda da esquerda progressista. Ah, aí não né. É apenas uma cultura diferente que devemos respeitar. Afinal, eles também foram vítimas do imperialismo do ocidente. Meninas no talibã são espancadas por tentarem se alfabetizar. Meninas na Somália sofrem mutilação genital. E ignorando tudo isso, em países ocidentais temos a feminazi pós-graduada, socialista de iPhone, que posta mais um selfie reclamando do quanto que ela é oprimida pelo machismo tóxico do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou da Europa. É pessoal, é isso. Você vê, tem todo esse vitimismo do movimento feminista no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. E elas ignoram o sofrimento das mulheres muçulmanas. Não querem tocar nesse assunto. Nesse vídeo que eu estava mostrando antes, mostra justamente uma mulher, uma feminista da Somália, que sofreu horrores ali, que hoje ela realmente fala do que acontece. É uma voz importante para realmente lutar contra todo esse sofrimento que as mulheres muçulmanas enfrentam nesses lugares. O qual é ignorado por mulheres ocidentais. Então tem que vir alguém lá da Somália que sofreu com tudo isso, que é perseguida, que já foi jurada de morte, para falar, porque assim, as feminazes privilegiadas, elas não querem falar disso não. Tipo assim, estava passando na rua, o caminhoneiro me chamou de gostosa, é o fim do mundo, opressão do patriarcado, como eu sou vítima. Fiz até uns stories do meu iPhone mostrando o quanto que eu fui oprimida. Agora, aquela menina do Paquistão que levou um tiro no rosto de um talibã pelo crime de tentar se alfabetizar, ah não, não, eu não posso falar disso, eu não posso ficar a favor dela, porque aí eu estaria sendo racista contra o talibã, coitado. É uma cultura diferente, tem que respeitar, entendeu? E isso toca num dogma muito forte aqui do movimento progressista, que é a chamada interseccionalidade. Primeira vez que eu vejo essa palavra em português, eu normalmente pesquiso essas coisas em inglês, que seria a intersectionality em inglês. Isso é o quê? Cara, vou ler aqui para explicar. Então, interseccionalidade é o estudo da sobreposição ou interseção de identidades sociais e sistemas relacionados de opressão, dominação ou discriminação. Ou seja, se nós temos um opressor em comum, então nós somos um amiguinho. Então a feminista, quem que é o grande opressor da feminista? O homem branco, imperialista, capitalista, malvadão, ocidental, malvado e hétero. Ele que é o opressor, que é o mesmo opressor do cara lá do Oriente Médio muçulmano. Então, logo, o feminista e o cara lá do Oriente Médio muçulmano são amiguinhos, de acordo com essa interseccionalidade. Só que, cara, esse muçulmano, ele tem opiniões um pouco diferentes quanto a mulheres. Ou seja, se você for ver, ele é tudo contra o qual a feminista deslutar. Mas, devido a esse dogma da interseccionalidade, a feminista acaba sendo amiga do muçulmano radical. Isso é quase tão irônico quanto, sei lá, você vê Israel se alinhando a neonazistas. Entendeu? É bizarro. Mas, assim, esse é um nível de cambalhota mental, de terraplanismo filosófico que a gente vê aí nos movimentos identitários aí da esquerda. Mas, e isso, né, pessoal? Enquanto isso aqui, ó, as mulheres lá sofrendo e lutando. Isso é que é feminismo de verdade, né? As mulheres, de fato, lutando e se arriscando. De fato, ali, a mulher apanhou da polícia, foi morta. Aí que tá. Aí você vê as mulheres lutando contra isso, aí que você fala Cara, esse é um feminismo que eu respeito. E aí que tá. É um lugar que precisa de mais feminismo. E não esse feminazismo, essa coisa no qual o feminismo acabou se transformando aqui no ocidente. Que já era. Já é uma causa perdida aqui. Virou um vitimismo total. Um movimento identitário inútil. Que, na verdade, prejudica as mulheres. Se você for parar pra ver, feminismo mais prejudica do que ajuda as mulheres. E é isso, né? Já falei, né? Da xenofobia, do racismo e tal. Interseccionalidade. E... Eis a grande ironia. E, pessoal. Pô, esse vídeo ficou tão polêmico. Mas aí é... Tente ver o que tá acontecendo na Suécia. E como eu já falei em diferentes vídeos, né? Suécia, países nórdicos, eles fizeram todo um esforço pra que houvesse uma igualdade entre os sexos. Pra que homens e mulheres fossem... Principalmente mulheres fossem livres pra escolher qual carreira seguir. Sem construção social. E todas essas coisas que a esquerda pega desse tamanho e aumenta pra esse tamanho aqui, né? Aí o que aconteceu, né? A previsão é que... Pô, se há igualdade. Se as mulheres são livres aqui na Suécia. Então elas vão escolher as mesmas coisas que os homens, né? Porque de acordo com o terraplanismo biológico e ideológico dessas pessoas, Supostamente não há diferença entre os sexos. Eu repito aqui, supostamente, tá? Porque quando eu disse isso no vídeo sobre a Islândia, Muitas pessoas pensaram que eu estava dizendo que não há diferença entre os sexos. Não, pessoal. Eu estou dizendo que... Eu estou dizendo que há diferenças. Mas que essas pessoas negam que há essa diferença. Então eles pensando que não há diferença, né? Eles acharam que não ia haver diferença nas escolhas. Mas houve. As mulheres escolheram o quê? Ser enfermeiras, professora do primário. Escolheram profissões tradicionalmente escolhidas por mulheres. E que no mercado, no livre mercado, pagam menos. Enquanto que homens escolheram o quê? Engenharia, computação. E profissões que lidam mais com coisas. Enquanto que mulheres escolhem profissões que lidam mais com pessoas. E normalmente as profissões pagam menos. E os homens escolhem mais profissões onde há mais risco e mais ganho. Que normalmente são mais escaláveis. E isso explica por que que sim, homens ganham mais que mulheres. Só que não é porque há toda uma opressão aí que a mulher vai receber exatamente a mesma coisa pelo mesmo trabalho. Entendeu? E normalmente essas cotas que essas feministas querem empurrar pra cima da sociedade, cotas pra mulheres, são pra profissões em posições de poder. Elas não estão aí lutando pra que haja uma representatividade entre os pedreiros ou homens que tem que limpar a fossa. Ou entre bombeiros. Ou mesmo trabalhos que não exigem tanta força física. Mas que tradicionalmente são homens que fazem. Não, pra isso aí, né? Isso aí deixa que o homem faz. Deixa que o homem que vá lá se ferrar e fazer um trabalho perigoso. Agora, pra trabalhos de ficar no escritório e ter uma posição de poder... Não, aí a gente quer mulher nessas posições. Só que quando as mulheres estão livres pra escolher, elas normalmente querem outras profissões. Então, ou seja... Cara, o feminismo que supostamente é pra libertar a mulher, acaba forçando a mulher e falando, não, você tem que escolher isso aqui. É... Enfim, cara. É um assunto que... É foda. Eu vou ser xingado de quantas palavras nesse vídeo. Mas deixa pra lá. No meu curso eu vou ensinar também como ganhar dinheiro com hater. Eu consigo monetizar haters no canal. É... Tem aqui mais dois vídeos relacionados aqui. O vídeo que eu falei sobre os países muçulmanos que eu visitei. E esse outro vídeo aqui que o YouTube vai selecionar aí pra você. Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.